Você sente que tudo é com urgência, que você está trabalhando apagando incêndios. Isso não é um sentimento de, peraí, o setor virou um bombeiro, está apagando incêndio. Não, é um sentimento isolado seu. Recentemente nós fizemos algumas pesquisas nos nossos grupos do WhatsApp, voltado a supply chain, e ficou nítido esse sentimento que a maioria tem, de estar trabalhando apagando incêndios. Isso não é normal, você não pode normalizar esse sentimento de estar apagando incêndio, porque isso é um indicador que o processo está errado, está desorganizado, que está faltando planejamento. Nesse vídeo nós vamos falar sobre esse assunto e principalmente eu vou te passar uma dica importante para você aplicar, uma dica simples, mas que faz total diferença se você aplicar a técnica da maneira correta. Quando nós falamos de todo esse mundo de gestão de negócios, gestão de empresas, principalmente voltado a gestão de estoque, aquisição, compras, eu preciso ter a percepção. Se nós estamos trabalhando apagando incêndio, algo está errado, não está certo. Nós não podemos nos sentir confortáveis trabalhando em cima de urgências, trabalhando apagando incêndio. Porque isso indica, e é um forte indicador, que algo está errado e vai causar um grande problema. Tanto no âmbito financeiro, quanto no estresse entre as equipes, no estresse dessa operação, e até no bom atendimento ao cliente final. Então é muito importante que assim que você sentir, tiver o sentimento, a percepção de que está trabalhando apagando incêndio, preciso dar dois passos atrás, ver o cenário geral, analisar novamente, para se tomar novas decisões e decisões assertivas. Quando eu falo em aquisição, gestão, estoque, quando eu falo nessa parte de apagar incêndio, muitas vezes está voltado a um cadastro de um produto que está incorreto, que está errado, e isso gerou uma demanda muito maior. Quando eu falo nessas urgências, eu estou falando em um pedido de compras que precisava ser executado e não foi executado, em um lead time que não foi alinhado junto ao fornecedor, em um produto que não se calculou a demanda correta, em um produto que o planejamento está incorreto. Tudo isso vai resultar em urgências. E deixa eu exemplificar para você. Existem dois campos aqui que são necessários de se enxergar. Existem emergências, e essas sempre vão existir, até no seu cotidiano, até na sua vida, no seu dia a dia, existem emergências. Vou dar um exemplo, tá? Imagina uma indústria. Eu tenho a quebra de um maquinário na madrugada, é um maquinário específico, super importante para o funcionamento da minha empresa, quebrou uma peça específica deste maquinário. Isso é uma emergência. De repente é uma peça que não tem como ter a reposição no estoque, não tem como ter o estoque de segurança, é uma peça que não depende de manutenção. Isso é uma emergência. O que é urgência? Muitas vezes é a negligência e o erro. Vou falar de novo o exemplo da indústria, da manutenção. Imagina que essa mesma máquina lá quebrou por falta de manutenção preventiva, por falta de troca de um óleo, por falta de uma manutenção específica. É um erro que vai causar uma urgência. Quando eu falo na gestão do estoque, esqueceram de colocar o pedido, o pedido estava incorreto, ou a descrição do item, o código do item estava incorreto, a ficha técnica incorreta, ou o cálculo de ponto de ressuprimento estava incorreto. Isso gera uma urgência. Então, primeiro, nós temos que diferenciar os dois campos. Emergência vai existir. Nós precisamos ter planos de contingência, planos para essa emergência, mas elas vão existir. Urgências normalmente estão ligadas a erro. Erro de pessoas, erro de processo, erros de tecnologia. A maioria dessas urgências ocorrem, primeiro, falta de comunicação. A bendita da comunicação. É uma equipe que não se comunicou com a outra, é uma equipe que não comunicou uma alta de demanda, um pedido com urgência. Pedido com urgência, na verdade, ele vai surgir, mas um pedido que precisava ser colocado, um erro no estoque, uma falta de inventário, uma falta de acuracidade nesse estoque, uma falta de comunicação. Segundo, processo, processo desorganizado, ele vai gerar estresse, vai gerar problemas. Quando eu não tenho um bom processo, um processo funcionando, seja na aquisição de estoque, seja na gestão de estoque, na gestão de compras, no serviço, na manutenção, enfim, na gestão dessa empresa, quando o processo não funciona, não adianta. Terceiro, falta de tecnologia. Muitas vezes, a operação, a empresa, ela está em um patamar, em um tamanho que eu preciso de tecnologia. Se eu não tenho a tecnologia agregada a esse negócio, obviamente, vai gerar urgências, vai gerar pendências. Qual o impacto que isso causa? Primeiro, aumento de custo, lógico. Vou dar um exemplo clássico de pedido de compras. Quando eu tenho pedidos com urgência, produto com urgência, eu vou perder a mão na negociação. Vamos colocar com outra palavra. Eu vou perder a oportunidade de negociação voltado ao valor. Por quê? Eu tenho que sanar aquela urgência. Eu tenho que, muitas vezes, colocar o produto dentro de casa. Eu tenho que colocar aquele serviço dentro de casa, dentro da empresa. O preço, nesse momento, não é o principal fator, porque é uma urgência. De repente, é um produto que, se não tiver aquele produto, vai parar a fábrica. O custo daquele produto não vai pagar o custo de uma fábrica parada, de mão de obra parada. Então, eu vou deixar de lado. Segundo, o fornecedor vai perceber que você precisa desse pedido com urgência. Então, a chance dele diminuir o valor de ter saving nessa negociação, diminuir drasticamente. Terceiro, frete. Muitas vezes, você vai cotar frete, frete com urgência. E você sabe. Frete com urgência, custo é mais alto. Quer mais rápido? Tem que pagar. Aumenta o custo. O custo de toda essa equipe, muitas vezes, mão de obra, hora extra, tudo isso é custo. Que esse é um ponto muito importante, tem um grande impacto, que muitas vezes, nós não colocamos indicadores para esse ponto, mas que é muito importante. O estresse causado nas pessoas e na equipe. Existem pessoas que pedem demissão pelos estresses causados pela falta de organização, pela falta de planejamento. Existem pessoas que cogitam pedir demissão. Existem pessoas que, de fato, pedem demissão. Aliás, isso cria, dentro da organização e da empresa, uma nuvem muito estranha e esquisita de problemas, de estresse, de brigas, intrigas, entre equipes, entre pessoas. Então, eu não posso ter essas urgências, esse sentimento de estar apagando incêndio, que isso só vai causar problema. Não tem ponto positivo. Não existe ponto positivo para isso. Uma dica muito importante que eu quero dar para você, que parece até simples, quando você tiver esse sentimento de estar apagando incêndio, é reúne a equipe uma vez por semana. O que eu faço? Pega uma sexta-feira. Normalmente, como nós trabalhamos em expediente comercial, sexta-feira é o último dia que a equipe está reunida. Você vai pegar as principais pessoas que compõem essa operação dessa empresa. Então, digamos que é compras. compras, almoxerifado, produção, estoque, centro de distribuição, chamam os principais. Ah, eu sou do almoxerifado, eu sou de produção, de compras, de PCP. Você vai juntar os stakeholders, os participantes. Coloca numa sala, no máximo, 40 minutos de reunião. No máximo, 40 minutos. Qual que vai ser a pauta de discussão? Durante o que aconteceu essa semana? Quais foram as urgências e os problemas que ocorreram? Lista isso em uma planilha de Excel. Coloca isso listado. Agora, vamos olhar para a próxima semana. Na próxima semana, quais são as urgências? O que está acontecendo? O que está no radar? Se você fizer isso uma semana apenas, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Qual que é a técnica aqui? O jogo? É fazer isso toda semana. Quando você faz isso toda semana, você começa a criar um senso de comunicação. Você começa a perceber os erros que estão acontecendo e você vai perceber que muitas vezes esses erros, essas urgências, elas se encontram. Elas têm um ponto em comum. E aí você começa a aplicar uma curva ABC, um 5W2H, um SWOT, um PDCA. Começa a sanar esses problemas, você vai ver que o nível de estresse, de problemas e de urgência vai diminuir. Isso vai cair. É natural. Junta todo mundo dessas equipes 40 minutos numa sala. O que aconteceu na última semana de urgência e para a próxima semana o que nós temos de desafio. Pode aplicar uma curva ABC, um 5W2H, um PDCA. Analisa qual é o melhor, tá? Mas lista esses problemas. Listou, sai daquela reunião com aqueles problemas para resolver. chegou na próxima semana, realiza novamente. Isso sem parar. Toda semana. Fez isso? No final da reunião você vai falar assim, agora vocês participam desse link que está aqui. O link é do nosso grupo de supply chain, onde nós temos dicas, conteúdos voltados ao gerenciamento do estoque, ao gerenciamento de compras, da cadeia de suprimentos. É importante que você compartilhe isso com a sua equipe para que todo mundo esteja no mesmo patamar de conhecimento e assim possa evoluir junto com você. Ok? Pessoal, para finalizar, novamente, não normalize o sentimento de estar apagando incêndio. Isso está indicando para você que você não pode trabalhar de forma reativa apenas. Eu não posso trabalhar somente recebendo essas urgências, executando, indo de novo, apagando mais incêndio. Toda vez que você trabalha só de forma reativa, você está criando uma grande bolha de problema. Você está, como eu posso falar, vulnerável a erros. Vulnerável. Grande, grande parte do seu tempo está desprendido para apagar esse incêndio e os processos que precisam ser feitos no dia a dia você vai deixando de lado para apagar o incêndio para que você veja que você está em uma grande bolha de problemas com seus processos, com o processo de outras pessoas. Isso causa, além de alto custo, impacto no estresse da gestão do seu dia a dia, na gestão do seu tempo, na gestão da sua equipe, na gestão da sua empresa. Então, pensem em tudo isso, aglutina, junta todo mundo numa sala e comece a tomar suas decisões. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui e agradeço cada um de vocês por me acompanhar em mais um vídeo. Vejo vocês no nosso próximo vídeo.